Bom dia, amados. Meu nome é Marlene, eu sou serva do Senhor há mais de 18 anos. E na minha vida, desde que eu aceitei o Senhor Jesus, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. E algo que eu queria deixar aqui nessa manhã e com vocês, compartilhar com vocês através do YouTube, é que nós como mães, nós nos preocupamos com os nossos filhos e nós temos toda a razão para isso. Fomos criados, muitos de nós na igreja, muitos de nós conhecemos o Senhor e durante a nossa juventude, durante algum momento da nossa vida, nós nos afastamos do Senhor. E com os nossos filhos, muitas vezes não é diferente. Eu tenho três filhos, para a glória de Deus. E nesses últimos dias, o meu coração estava muito, muito angustiado com relação aos meus três filhos, porque eu ficava, Senhor, eu os criei na igreja, eu ensinei para eles a palavra, eu lia com eles a palavra enquanto eles eram pequenos. Nós tínhamos um momento com o Senhor, muitas vezes, às vezes até falhávamos, mas eu procurei apresentar o Senhor Jesus para os meus filhos. E algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você, mãe, nessa manhã, foi o seguinte. Está em Salmos 127, versículo 3. Foi a palavra que o Senhor me deu. Quando eu estava angustiado, quando eu estava preocupada, sem saber qual seria o futuro dos meus filhos, sem saber até quando eles estariam longe, longe da casa do Pai. O Senhor falou para mim. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, amadas, o que eu quero falar para você foi aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E os nossos filhos virão. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós não criamos filhos para vergonha. Nós não criamos filhos para perdição. Então, querida, saiba você que o que você tem clamado pelo seu filho, o que você tem orado pelo seu filho, o que você tem pedido pelo seu filho, o Senhor nos ouve. Há um movimento chamado Desperta Débora, que é muito lindo, que são os mães de joelho, filhos de pé. Assim, eu nunca participei diretamente desse movimento, mas eu oro pelos meus filhos. E no momento que eu estava angustiada, sem saber qual seria o futuro deles, o Senhor falou que eles são herança do Senhor. Que o fruto do meu ventre é o meu galardão. Então, queridos, no momento certo, o Senhor trará de volta. E os nossos filhos, tenha certeza que eles estão guardados em Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nem o mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda. E os nossos filhos são parte da nossa tenda. Os nossos filhos estão guardados em Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, querido, não pense você que o seu filho estando no vício, que o seu filho estando na perdição, Satanás não tem poder sobre a vida dele. Porque o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, foi derramado na cruz do calvalho por ele. Então, não desista. Clame, ore. Não culpe muitas vezes o Senhor. Simplesmente faça o seu papel de mãe, clamando e crendo que o seu filho é herança do Senhor. E que no momento certo, o Senhor trará de volta. Porque ele é seu galardão. O fruto do seu ventre é o seu galardão. Os seus filhos são herança do Senhor. E o Senhor tem prazer em libertar, em curar a família. Então, querido, creia. Deus é fiel. Ore, clame, que no momento certo, o Senhor trará do leste, do sul, do norte, do oeste. O Senhor, no momento certo, vai dizer basta. E você terá os seus filhos como herança do Senhor, como seu galardão. A paz, amados.